Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Diga, eu quero conhecer mais de ti Diga, eu quero conhecer mais de ti Levante as suas mãos e cante Espírito vem, diga Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Diga, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito Santo Diga, eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Faz meu coração arder de novo Faz todo medo desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver Eu quero viver algo novo Diga que eu quero viver Faz meu coração até de novo Fazendo tudo mesmo Desaparecer Trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vamos queimar por Ele Vamos queimar por Ele Vamos adorar a Ele Vamos adorar a Ele Vem! 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 Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito Semeia, semeia Vamos queimar por Ele Vamos queimar por Ele Santo Espírito Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Semeia, semeia Santo Espírito Santo Espírito Tchau.